Depois de passar quase três meses na cadeia por tentar matar a ex-mulher e o atual namorado dela, Naçoitã Araújo Leite reassumiu o cargo de prefeito de Iporá, cidade com 35 mil habitantes. Ele recebeu a liberdade provisória na última sexta-feira e voltou a trabalhar com tornozeleira eletrônica. Essa tornozeleira eu posso ir em qualquer lugar, tanto é que eu sou prefeito, eu posso ir em Goiânia. No primeiro dia útil de retorno, Naçoitã demitiu toda a equipe de secretários e gestores que Maísa Cunha havia colocado. Era ela que estava à frente da gestão municipal e que agora volta a ser vice-prefeita. O que era voltou ao normal. Naçoitã aparece nessas imagens do dia 18 de novembro do ano passado, arrombando o portão da casa da ex-esposa. Ele invade a residência e atira 15 vezes na direção dela e do atual namorado. As vítimas conseguiram se esconder e não foram atingidas. Logo depois, o prefeito foi até um hotel da cidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele coloca sobre o balcão armas e carregadores. Após o crime, Naçoitã fugiu e depois de não conseguir habeas corpus, se entregou à polícia no dia 23 de novembro do ano passado. Ele foi levado para o presídio de Iporá, onde ficou até a última sexta-feira, quando o juiz Wander Soares Fonseca concedeu a liberdade provisória. Ele foi recebido com fogos de artifício, música e aplausos de apoiadores na cidade. Mas não foi com a mesma alegria que essa moradora da cidade recebeu a notícia. Ela prefere não ser identificada, porque tem medo de represálias. É vergonhoso, né? Vamos falar a verdade. É vergonhoso. Onde a gente chega que a gente fala que é de Iporá. Ah, é daquele prefeito que foi preso por tentar matar a esposa? É, infelizmente, ele é prefeito de novo. Em entrevista à Record Goiás, Naçoitã diz que o atentado contra a ex-mulher foi um deslize. Eu não sou aquele monstro. Olha, aquele dia eu fiz uma cirurgia bariátrica e todo dia quem faz a cirurgia bariátrica tem que tomar um medicamento. Todo dia, o resto da vida. E eu ingeria álcool, muito álcool. Então, naquele momento, não fui eu, não me lembro. O prefeito se diz arrependido. Eu peço perdão, peço perdão a todos. O chefe do Executivo Municipal afirma que deve alinhar os interesses com a vice-prefeita Maísa Cunha, que antes era aliada, mas agora é adversária. Eu sou um prefeito que respeito as mulheres e toda campanha que fazia, eu apoiava e apoio. Então, eu quero dizer a todas as mulheres que tenho o maior respeito por todas. Enquanto o prefeito tenta virar a página, ainda tramita aqui na Câmara Municipal da cidade um processo de impeachment, protocolado ainda no ano passado. O prazo para que a Comissão Especial de Inquérito finalize os trabalhos acaba já na próxima semana. Por isso, a presidente da SEI corre contra o tempo para prorrogar esse prazo. A gente vai tentar uma dilação desse prazo para a gente poder continuar esse trabalho da SEI, né? Mas, lembrando que a gente pode protocolar novos pedidos de impeachment e isso será feito, será protocolado outros pedidos de impeachment também, para que a gente tenha certeza de que a justiça vai acontecer aqui na nossa cidade. Nove dos treze vereadores são da base aliada ao prefeito. Talvez seja por isso a tranquilidade de Naçoitã em falar sobre a possibilidade de ter o mandato cassado. Acho que com o restabelecimento nosso, como prefeito, eu vou respeitar, mas eu acho que não é viável. Acho que o município não pode sofrer mais um baque. Na Soitã, Leite já responde outros 15 processos na justiça, entre eles por ameaça, estelionato e improbidade administrativa.